Foi realizado no Parque da Expo Agro em Rio Pardo o dia de campo sobre fruticultura com destaque para a produção de frutas de clima tropical como maracujá e apitaia O evento contou com a participação de agricultores, estudantes e extensionistas rurais da EMATER de diversos municípios do Vale do Rio Pardo e visou orientar sobre o manejo correto de frutíferas, promover a segurança alimentar das famílias e incentivar a diversificação produtiva das propriedades rurais além de promover a geração de renda No evento foram repassadas orientações sobre a implantação do pomar os principais problemas observados com relação às diferentes variedades podas, espaçamento, o manejo de plantas já adultas e a polinização cruzada que é realizada tanto para a produção de maracujá quanto de pitaia